Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar fazendo um aromatizante pra casa em spray, tá? O meu acabou, eu resolvi fazer um agora aqui pra estar usando em casa, borrifar na sala, no banheiro, onde você quiser estar deixando perfumado. Então, gente, eu vou estar usando o que? Eu vou estar usando esse frasco aqui que é de 120ml, é o que eu tinha aqui do outro anterior que acabou, tá? Mas vocês podem comprar aí em lojinha que vende borrifador, do tamanho que vocês quiserem. Qual a proporção que eu uso, gente? Eu uso 70% de álcool, tá? Aqui eu estou usando algo comum, esses de casa, de limpeza, tá? Pra casa. Eu gosto mais, gente, de cereais, tá? Que vende em loja que faz, esses que vende produtos pra fazer perfumes, esses aromatizantes. Só que como eu não tenho o meu acabou, eu vou estar fazendo com esse álcool comum de limpeza de casa. Então, a proporção é 70% de álcool. Aqui eu estou usando 70ml, porque eu vou fazer 100ml só, tá, gente? Que o vidro é pequenininho. Então, eu estou usando 70ml de álcool. 20ml de água filtrada e 10ml desse limpador perfumado de ambiente da Coala. Esse aqui é o de algodão, fiz até vídeo falando sobre ele, gente. Eu estou amando essa fragrância de algodão. É um cheiro que exala bastante, um cheiro super cheiroso, fixa bastante, né? Que esse Coala é bem concentrado. E isso aí, gente, eu vou estar fazendo 100ml apenas. Então, 70ml de álcool. Estou usando o comum, que eu não tenho de cereais no momento. 20% de água filtrada. E 10ml de essência, tá? Então, eu vou começar colocando aqui no borrifador. Se vocês quiserem usar um funil, tá, gente? Eu vou colocar aqui com calma. Se vocês quiserem fazer uma quantidade maior, é essa proporção. 70%, 20% e 10%. Agora, eu estarei colocando a essência, tá? Se vocês acharem melhor colocar depois mais essência, gente, eu acho que essa quantidade é suficiente. Porque, no caso, é o que eu estou fazendo com essa Coala, tá? Mas vocês podem fazer com outro tipo de essência que vocês quiserem aí. Ela é bem concentrada. Agora, eu vou colocar água. 20ml de água. Ela é bem concentrada. Dá um cheirinho bem forte. Só que aí, gente, com vocês. Se vocês quiserem um cheirinho mais forte. É só misturar tudo e o aromatizante em spray está pronto, tá, gente? Eu só fiz 100ml. Aqui é 120. Eu prefiro fazer aos pouquinhos, tá? Deixa eu sentir aqui. Ficou um cheirinho bom, gente. Tá? Se vocês quiserem, como eu falei, colocar mais um pouquinho de essência. Fique à vontade. É critério de vocês. Tem pessoas que não gostam do cheiro muito forte, né, no ambiente, para não ficar nada incomodativo. E tem gente que gosta dele mais fraquinho, tá? Então, a proporção é basicamente essa. Se vocês acharem que está fraco assim o cheiro, podem colocar um pouquinho mais, tá, gente? Vou fechar aqui. E o nosso aromatizador em spray está pronto, gente. Para você estar colocando aí no seu banheiro. O meu eu deixo no banheiro. Às vezes eu borrifo no banheiro. Vocês podem borrifar um pouquinho na sala, no quarto, no escritório. Aonde vocês quiserem, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.